Atentos no Gamer, Atentos no Gamer, Atrapela Sem Nama, My Name Is, Tarapra Pibambuclana, Atentos no Gamer, Atentos no Gamer. É, dá me picar, dá me picar, a pulsão pra que? Dá me picar, dá me picar, dá me picar, eu te disse Dá me picar, dá me picar, dá me picar Uh- bagah. Uh- eighteen no mundo. Má-la-la. Uh-altra. Má-la-la. Uh-altra. One-inch scurril de peinek. Me salve. Veja. Putara. Pasou nelson. Olha bonita, su cuia, olha bonita, su cuia Olha bonita, su cuia, olha bonita, su cuia, olha bonita Me provou e gostou, provou e gostou, provou e gostou Por ser assim me colou, provou e gostou Me provou e gostou, provou e gostou Por ser assim me colou Meu Deus, sou mais que o todo diabo vai no beca Pra ver o preto, cago o puto, pra perder o reflexo Pra fazer o Kuduro, cê nex, olha o outro, a foto no Kuduro Porque o teu conta que o jogo é duro Compre no King e você não brinque Da tua baliza, faça o abrigo Quero e ser forte, junto e ser forte Kuduro não depende da sorte Eu amo esse DJ queimabilha Me provou e gostou, provou e gostou Me provou e gostou, provou e gostou Por ser assim me colou Provou e gostou, provou e gostou 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 Me colou, provou e gostou Falo português e não dialeto Sou meu filho só por ser do gasto Há quem diz que eu não sou consciente Leva-se um Kuduro inteligente Com o micro na mão eu sou poeta Minhas palavras me fazem professor Só vou parar em 2030 Mas até lá vou dar muita finta Porque enquanto eu tiver a bater O futuro não virá de morrer Negra de um partido no poder Sentei na primeira carteira Pra combater a nação inteira Bela, 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 Bela Bela, 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 Bela Os de Troia Bela, 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 Bela Bela, 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 Bela Como eu fico, que eu fico bem Uh! Bela, 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 Bela Bela, 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 Bela Com os deroios sobre tudo Be calab嗎? Be calab吗 Bela, Bela, Bela Bela Eu amo esse dia que me abilha